A produção musical desse show, dos meus discos mais recentes, o premiado, o Fenômeno do Vale, de Lagoinha, João Gaspar, o Tesouro. Continuaremos apresentando a banda, tem muita surpresa ainda. E a próxima, na verdade, gente, eu quero convidar vocês pra gente cantar, porque é uma homenagem pra quem? Para meu pai. Falei muito o Simões, né? Estão gravando esse show, vai ficar com ciúme depois lá. Aquela composição começa mais ou menos assim, ó. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas, digamos assim. Vou dedicar pra minha tia Gisele, acabou de chegar aqui, ó. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para flurir. Ando devagar, porque já tive pressa. Só gravar, só gravar, sem sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só gravar, sem sorriso, de que muito for o que eu sei. Ou nada, sem sorriso, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir. É preciso que cumprir a vida seja simplesmente cumprir a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiadeiro, levando a boiada, eu volto com os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. É preciso que cumprir a vida seja simplesmente cumprir, é preciso que cumprir a marcha e ir tocando em frente. Um dia a gente Um outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser se carregou De ser capaz Quero ouvir De ser feliz Conhecer as manhas E as manhas O sabor das maçãs E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a fúmula Para fugir Quero ouvir vocês Conhecer as manhas E as manhas O sabor das maçãs E das maçãs É preciso amor É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para poder sorrir Ando devagar Porque já tive praça Levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser se carregou O dom de ser capaz De ser feliz Gravaram aí gente Manda pro pai né Comprovar que